Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Segue teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como o ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca interrogues. A resposta está além dos deuses. Serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses, porque não se pensam. Por que não se pensam?